E quem também tá sempre na faixa aqui no nosso DF Leta é o tal do bandido buo, né? Porque não basta fazer besteira por aí. Neguinho não se emenda e parece que curte mesmo. É viver pagando camburão, gente, dando close na nossa telinha. É isso, rapaz, e isso? Ele não cansa de mostrar aqui pra gente, não. É ele, Wagner Relâmpago, na tela. VF Alerta, mais uma vez em cima dos fatos. Tempo nublado. Esse tempo nublado não foi muito bom pra um elemento que estava na área do sol nascente. Estava andando tranquilamente, pá, com ferro na cintura, um revólver calibre .22 com duas munições. Pá, ele estava andando. Os policiais militares do décimo batalhão da viatura 2671, o sargento Hélio, o sargento J. Moreira e o soldado Gabriel, passavam. Eles estavam patrulhando, estavam correndo atrás de um elemento armado que havia fugido da viatura. O cara estava de bicicleta, deu um zignão, aí eles passam, veio o Mané de Boreste. Pá, quando o Mané viu a viatura, ele vai correr o dispensar. Nós, em patrulhamento, agora pela parte da manhã, lá na chácara 73 do sol nascente, mas, precisamente, no conjunto delta, nós avistamos um elemento de bicicleta que, ao avistar a VTR, ele empreendeu fuga. Nós fomos no intuito de abordá-lo e, quando conseguimos fazer, foi encontrado com o mesmo revólver calibre .22, marca Ross, com duas munições intactas. Como é que foi essa história dessa arma aí? Poxa, essa arma aí era a minha para me se defender, ó. Você tem guerra? Tenho guerra. Mas de que, de que? Porque os caras aí, para forçar um barco do meu lado aí, né, eu não confio em andar, mas ele só nascente ali embaixo. Estão querendo jogar você para trás? É, né? Mas já tem muito tempo essa guerra? Tem não, tem pouco tempo, mas para se prevenir, né? Mas aquele revólver ali, 22, você comprou? Para assustar. Hã? Menos para assustar. Pelo menos para dar um susto? É. Você comprou ele tem muito tempo? Não, eles eram meu tio lá do São Antônio Descoberto, e ele usava na chácara para matar porcos, negócio. Ah, ele usava na chácara? É. Aí você pegou dele? Peguei emprestado para ficar um dia aqui comigo. Aí você estava caminhando, a polícia te viu, você tentou jogar fora, tentou dispensar? Foi, né? Sante Elson Araújo Souza, 24 anos de idade. Já tem passagem, já puxou cana, né? Já puxou um aramezinho lá em Santo Antônio do Descoberto por roubo. Artigo 157 do Código Penal. Estava pinado, estava para o lado de cá, segundo ele, ele já pagou a dívida dele, só que ele foi apresentado à autoridade policial aqui na 24ª e o delegado outro, por porte legal de arma de fogo. A gente não sabe se ele vai ficar preso, até porque é um crime afiançável, porque a arma está legal, a arma está com a numeração normal, tudo bonitinho. Ou se na audiência de custódia, de repente, acham que ele é uma pessoa gente boa e ele vai embora. Vamos esperar para ver o que vai ser feito pela justiça. DF Alerta, notícia, a velocidade certa. DF Alerta